No vídeo de hoje, Nintendo, na volta dos que não foram e de quebra, colocou a E3 2017 no bolso. A empresa foi a última a apresentar suas novidades e ensinou para as suas duas principais concorrentes como é que se joga essa brincadeira de E3. Dentre as três empresas, Microsoft, Sony e Nintendo, a casa do Mario será a única que terá um grande lançamento exclusivo por mês até o final de 2017. Sem falar no fator hype, que é o ingrediente principal de toda a E3. A Microsoft fez isso bem com seu novo console super potente, mas com nenhuma grande novidade de jogo ou nova IP que tenha chamado tanta atenção. Já a Sony continuou martelando nas suas grandes franquias, mas com pouco gameplay, sem novas informações, datas para lá de distantes e sem nenhum grande lançamento para o final do ano. Já a Nintendo, no seu curto vídeo de conferência, conseguiu fazer o trabalho direitinho. Criou um grande hype com duas franquias que nós queremos muito ver no Switch. O Metroid Prime 4, um novo Pokémon de RPG nos mods do 3DS para o Switch e a sua agenda de lançamentos de exclusivos de 2017 que está para lá de recheada. Já agora, no dia 16 de junho, nós teremos o lançamento de ARMS, a mais nova franquia da empresa. Um jogo de luta fora do comum com personagens donos de visuais extravagantes, carismáticos e que possuem braços que se esticam, capazes de socar seus inimigos à distância. Sem falar na variedade de punhos e golpes únicos que o jogo oferece. Com modo de jogo para ter 4 pessoas ARMS, será a garantia de diversão aí para se jogar sozinho ou com os amigos. Em julho, no dia 21, nós teremos aí o retorno de Splatoon 2. Também seguindo a onda de pensar formas diferentes para jogos tradicionais, Splatoon é um shooter onde o objetivo principal não é eliminar seus inimigos, mas sim pintar os cenários do mapa com a cor do seu time. A sequência do jogo irá trazer novos estágios, armas, uma campanha inédita e um modo de horda. Para agosto, nós teremos o inusitado Mario mais Rabbids no dia 29. Desenvolvido pela Ubisoft sob a supervisão da Nintendo, o jogo nos apresenta o que acontece quando os mundos das duas franquias se colidem. Mario e sua trupe irá se juntar aos divertidos coelhos brisados da Ubisoft para resolver esse problema e trazer equilíbrio para os dois mundos. O mais interessante é que o jogo irá trazer batalhas estratégicas em turnos, com muitos elementos de RPG, mas sem perder aí a diversão. No mês seguinte, dia 27 de setembro, chega o jogo de luta e de Pokémon. A mistureba de Pokémon e Tekken vem com novos personagens jogáveis nessa edição do Nintendo Switch e não tem muito o que dizer de Pokém. São os adoráveis e poderosos Pokémons descendo a porrada um nos outros e nós achamos isso maravilhoso. Enfim, no dia 27 de outubro, Mario Otsi estará entre nós. A demonstração de gameplay do novo jogo do mascote da Nintendo resgatou os sentimentos adormecidos do Super Mario 64. No pouco que foi mostrado, podemos perceber que o jogo de simples não tem nada e está regado com novas mecânicas inovadoras da franquia. Mario irá viajar por vários mundos para impedir o casamento de Bowser com a sua amada Peach e contará com a ajuda do seu chapéu mágico, que poderá possuir os corpos de inimigos e vários objetos para ajudar e a concluir a sua missão. E tem mais, não para por aí. Vale ressaltar que Xenoblade Chronicles 2, a continuação do aclamado RPG do Wii U e Fire Emblem Warriors, o jogo de ação no melhor estilo Musou, ainda não está com datas divulgadas, mas sabemos que eles chegarão ainda no final de 2017. Eu sou Paulo Fraga, esse é o Geek Bar, e se você for salvar aí a sua princesa de um casamento arranjado, não esqueça de fazer aí o pacto com o seu bonezinho aí do Capiroto para conseguir possuir a galera.